Que a paz de Jesus inunde o seu coração neste dia. Presente de bruxo, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Filipenses 4,19 Certamente você conhece a história de uma senhora muito pobre que ouvia um programa evangélico de rádio. Então resolveu ligar para a rádio pedindo uma ajuda. Um bruxo, que por acaso também ouvia o programa, resolveu pregar uma peça naquela pobre irmãzinha só para se divertir com a sua reação. O bruxo telefonou para a rádio e obteve o endereço da mulher. Chamou então os seus secretários, orientou-os a passar no supermercado e fazer uma compra generosa e levasse para aquela mulher com a seguinte observação. Quando ela perguntasse quem tinha mandado aquela compra, eles deveriam responder com muita ênfase. O diabo é quem enviou tudo aquilo para ela. Assim eles fizeram. A mulher os recebeu com muita alegria e gratidão e foi logo guardando os alimentos. Mas nada de perguntar quem tinha enviado. Um dos secretários do bruxo então disse, a senhora não quer saber quem enviou tudo isso para a senhora? Ela com muita simplicidade e sua fé disse, não meu filho, não é preciso, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Essa história é engraçada e nos faz refletir em pelo menos duas coisas. Primeiro, Deus supre todas as nossas necessidades. É como o apóstolo Paulo disse, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supre todas as nossas necessidades em Cristo. Nós precisamos confiar nessa promessa de Jesus. Jesus, no sermão da montanha, disse que não precisamos ficar preocupados e ansiosos por causa dessas coisas. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós. David diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. E diz mais, os leõezinhos passam necessidade e sentem fome. Porém, os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmo 34, 10. E mais, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Salmo 40, 17. Preste atenção. Podemos não conseguir tudo o que desejamos, mas Deus proverá tudo o que necessitamos. Deus tem seus meios, seus caminhos e seus propósitos. Segunda lição, o diabo quer sempre nos pregar peças. É por isso que o apóstolo Pedro diz, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, 8. O diabo não é uma lenda, um mito. Ele é real. Tentou o próprio Senhor Jesus. precisamos estar alertas, vigiando e orando, para não cair em suas ciladas. Ele não dorme, nem tira férias. É incansável em suas tentativas de nos apanharem suas armadilhas. Que possamos aprender essas duas lições, confiando em Deus e resistindo ao diabo firmes na fé. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque podemos confiar em suas promessas. Dá-nos forças, para não cair em tentação. Livra-nos do mal. Que pela fé, possamos descansar nos seus braços poderosos, e vencer toda a ansiedade e preocupação, que tanto nos abafam. tenha misericórdia de nós. Senhor, abençoa, guarda e supre todas as pessoas que nos ouvem nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, compartilhe essa mensagem com alguém. Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigado.